Abre o RStudio, você vai fazer o seguinte, você vai abrir um novo diretório, tem que escrever, o que é o novo diretório? Vai em File, File, Open, New Project R. Open Project? Um pouquinho, só, porque o meu R não está abrindo, deixa eu só fazer um negócio aqui. Agora sim, só um pouquinho. Olha só, File, saia aqui, é File, New File é script, abre, né? Abre já. Beleza, então. Agora, saia aqui, em File. Tá, mas você tem aqui em File? No File, abre o novo, New File. Ah, abriu novo, né? É. File, New File é script, pronto. Tá. Vai em Tools aqui, só está um pacote, né? Vai estar um pacote chamado MASS, Max, MASS. Esse aqui, ó, pronto? Dá um instalar aí. Aí depois vem aqui em Library, que... Peraí, onde eu vou, professor, mesmo? Ó, Tools. Tools, né? Isso. A primeira aqui, é install package, né? Instalar pacote, install package. Ah, já achei. Você digita assim, MASS. MASS. Como? MASS, tá vendo? Quando você está escrito PEC, você vai digitar MASS. Ah, já achei, MASS, né? Isso, dá um instalar, instalar aí, tá? Porque a gente vai usar os dados desse pacote, que é os dados que vêm no UR, tá? Instalei. Isso. Aí, você vai lá, aqui no canto superior direito, é escrito aqui, Libre é biblioteca, né? Você vai digitar aqui, ó. Vai digitar não, vai selecionar aqui. A biblioteca MASS. Peraí. Peraí. Aqui, ó. Deixa eu ver de novo aqui. No canto inferior. Ué? Não, vem aqui, ó. Tá file, pronto. Plots, packets. Clique em packets. Na aba aqui, ó. Peraí, Pages, né? É, aqui, ó, ó, aqui onde está o curso. Achei, aí seleciona o MASS, né? Isso, aí clica no MASS, aí você vai ativar o MASS, tá? Tá, já achei. Beleza, então. Aí, aqui no script, digita assim, ó, como está aqui, ó. Edite, abre parênteses, CARS, é maiúsculo CARS, eu acho, deixa eu ver aqui, é maiúsculo, tá? CARS 93, digita assim, medite CARS 93. Abre parênteses, né? É. Digita, do jeito que está aqui aparecendo no sinal, ó, medite CARS 93, e dá o CTRL ENTER. Peraí, já estou fazendo aqui. Isso, vai aparecer, vai aparecer uma planilhazinha aí pra você. CTRL ENTER? CTRL ENTER, isso é a puta CTRL ENTER. Ah, apareceu, ó. Apareceu, apareceu. É assim, são modelos de carro, americanos, tá? Modelos, fabricantes, o primeiro manufacturer é fabricantes, modelo, né? Modelo, tipo, né? Tipo, se é pequeno, se é médio, se é caro. Preço mínimo, preço, máximo preço. Isso. Isso. E aí, se você expandir, tem mais informações, né? Que é, quanto faz na cidade, quanto faz na estrada, se tem airbag, se tem... Quais são os tipos de airbag, se é traseiro, se é dianteiro, se lindos, também, motor, cavalo de força e RPM, tá? Então, são as informações de... Os carros do ano de 93, os carros americanos, né? As montadoras, né? A Pural, de Bembá, do Guic, Cadillac, Chevrolet, e assim... Sei, aham. Então, beleza, então, com isso a gente vai fazer as nossas estatísticas, beleza? Então, vamos lá, vamos lá, vamos começar. Então, tá aí, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai aprender a fazer gráfico. Aprender a fazer gráfico no R. Não é difícil, tá? É bem de boa. Por que fazer gráfico? Para a gente saber, né, certos padrões em relação ao fenômeno. Mas é bem simplesinho, os comandos são bem simples. Então, eu vou mostrar para você aqui, deixa eu seguir minha aula aqui, que está lá no... Nos meus slides, que eu coloquei lá no lado, tá? Tem a sequência. Você quer ver também, tá? Não tem problema. Então, é só. Tá aqui, peraí, 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 peraí. Aqui, ó. Vamos lá. Então, a gente tem que encontrar padrões, né? Contrar padrões. Como que se encontra padrões? A primeira coisa que nós podemos realizar é verificar como está a distribuição, por exemplo, dos preços dos carros. Distribuição em relação a qual é o preço mais praticado, né, a faixa de preço mais praticada. Se existem carros muito baratos, nesse quantidade, se existem carros muito caros, enfim. Nós devemos, então, entender o que está acontecendo. Mas, então, como é que se realiza isso no ERE? O Instagram é um gráfico bom para se aplicar, para você poder observar esse fenômeno. Então, se você digita list, né, list, e dentro do parênteses, né, a casa 93, associada à variável, né, que nesse caso é o preço, você já tem o histograma, né, gerado, você digita list, na HIST, abre parênteses, carros 93 e o preço. Eu acho que o digita é errado, peraí. Peraí, professor. Isso mesmo. Bom, o que é? É que não está dando para ver muito bem. Aqui, ó. Peraí, não. É com a H, né? Isso. Peraí, não tem três preços. Ah, peraí. Peraí, peraí. Não sei se eu esqueci de alguma coisa aqui, peraí. Só um pouquinho. Não sei se é isso mesmo. Tem que colocar aqui, ó. Eu esqueci de colocar. Tem que colocar um... O gente fala dólar, dólar, né, o cifrão, tá? A gente tem que separar o bloco de dados com a variável. Quando você coloca o cifrão, você indica que o bloco de dados está realizando a pesquisa depois da variável, tá? Tá, agora eu faço o quê? Perce o ctrl enter? Ctrl enter, isso. Vai aparecer para você, em algum lugar, o histograma, tá? Pode ser aí no plotes, ou vai abrir uma nova janela. Peraí, acho que não aparece. Não apareceu? Vem no... Vai em plot... O que que apareceu lá embaixo? Este cars 93, o preço e o price. É, você tem que colocar o preço e o price, né? Vista o... Tanto o price quanto o price, está em maiúsculo? Acho que está em minúsculo, peraí. Ah, é! É que o price eu coloquei em minúsculo. É, eu esqueci de falar que o price tem que ser maiúsculo. Apareceu o histograma para você. Ou aqui, ó, apareceu para mim na parte inferior, tá vendo? Para mim apareceu na parte inferior. Às vezes, aparece para você, vai aparecer para você, na real nova. Peraí. Vem, ó. Este, cars 93, cifrão, price. Abre parênteses, fecha parênteses, tá? Vem, ó, pode ter aparecido. Mas, é... Ficou azulzinho lá embaixo no console? Acho que é porque eu separei aqui, peraí. É, não pode, tem que ser tudo junto, tá? Peraí que não... Deixa eu ver certinho aqui. Quando eu diminuí a tela, ele não... Agora era para dar certo. Manda aí, manda para mim no chat como você escreveu no R para ver se tem alguma coisa errada. Tá, beleza. Não, tá certo. Ixi. Ah, tá. Você vê se lá, ó, tá vendo que tá aparecendo lá na tela? Você tem que clicar em plots aqui, ó. Clica em plots. Plots. Aqui, ó. Clica aqui, ó. Peraí, mostrei. Peraí, ó. I plot? É, clica aí. Tá, clique aí. Embaixo não apareceu o histograma? Não. Não? Então, peraí, ish, cards, 93. Tá certo. O seu comando tá certo. O edifício apareceu, né? Era para aparecer o histograma, não apareceu. Não? Depois de novo, vê se vai dar certo ou não. Tá. Ixi, não tá indo, não. Mas lá embaixo, lá, aqui, ó, tem um cursor, tipo azulzinho. E não apareceu. Azul, 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 azul. Então, vê se tá aqui em plots. Aperta o zoom. Ah, eu apertei plots, não aparece. O zoom não tem, o zoom. Oxi. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Deixa eu compartilhar. Compartilha para mim, por favor. Sem problema. Espera aí. Aqui, ó. Eita. Não aparece. O botão não aparece nada? Tá. Vai, eu vou indicar de novo para a gente dar uma olhada. Vê se aparece. Como? Dá controle aí, David, Carlos. Aqui? Aqui, né? O primeiro, ó. Selecione o primeiro. Ah, sim. O primeiro, né? Sim, selecionei. Não, selecionei o segundo. Aperdite tem que estar tudo junto, tá? Ah, tem que estar junto também? Aham. É assim? Isso. Isso. Agora dá um... Agora selecionei isso. Agora selecionei isso. Vai no estupro. Vamos ver se dá certo agora. Eita. Não vai? Oxi. Era aparecendo... Vai em Packets. Vai em Packets. Clica na aba Packets. Aí. Tá. Deixa eu ver o negócio. Vai em Data lá. Vê lá em cima, Data. Vai subindo. Vai subindo lá. No... No... Não. Onde corre o... Na... No Packets. Aqui. Não, né? No Packets. Sobe. Sobe. É. Sobe a listagem. Não. Sobe a listagem do Packets. Na barra de correio. Vai lá. Sobe lá. Ah, o Mas é o primeiro, né? Mas é o primeiro. Beleza. Vai em Data. Então, Data tá legal. Tá certinho. Era... Tá certo, né? Tá. Beleza. Vai em gráfico. Tem gráfico. Esqueci. Abri o gráfico. Vai embaixo. Vai embaixo. Isso. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Consumir. Só. Está abritado também. Está abritado. Oxi. Era para o teste. Dá um... Dá um... Dá um... Tá bem. Vê se aparece em outra tela. Às vezes aparece em outra tela. Alt. 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 Tá bem. Vê se tem outra tela. Vai abrir uma outra tela para você. Não. Não apareceu, não. Ixi. Era para mim. Bota lá. Vamos ver o que está acontecendo. Plotos não aparece nada para você. Não. Caramba. Deixa eu ver o negócio. Era para dar certo, não era? Não era. Só um pouquinho. Não tem problema. A gente vai... O que é o export aí, para a gente dar uma olhada? O export? O export dentro do plot. Vai sim. Não, não. Vai mesmo. No export aqui. Aí. Embaixo. Embaixo do pet. Não. Vai no plot de novo. Vai no plot de novo. Pode no plot. No plot. No plot. Pode no plot. Ah, no plot. Não. É aqui export. É um botão aí. Clica aí. Oxi. Está travado. Está. O que está acontecendo? Eu também não sei. Vai em file lá. File. Não. Vai em new file. Novo JavaScript. Faz o mesmo processo. Edit cards. Espera aí. Já viu? Não, já viu. Está. Está. Outra. Espera aí. Espera aí. É. Faz o mesmo processo, por favor. Por que não foi? Não apareceu. Não apareceu. Não apareceu. Não está aparecendo. O console está estranho. Será que ele não está associado ao R? Você está no R dele? Você está ali? Aqui, olha. Não, sem problema. Fecha ele e abre de novo. Tá. Abre no R Studio. Só no R Studio. Só no R Studio? É. Apareceu. Ah, é que está em outra janela. Então, está usando outra janela. Acho que era, né? Você está usando outra janela. Isso. Beleza. Aqui, aqui. Aparece. Ah, você está com dois scripts abertos. É que eu não tinha percebido. Aí sim. Beleza? Então, aí sim. Deixa eu ver de novo, então. É. Você está com dois scripts abertos. Aqui fica. Agora, faz o mesmo processo. Dá lá. Edit. Não precisa digitar edit. Só digita... Vai lá. H-I-I-S-T. Como? H-I-S-T. Ist. Ist. Ist, não. É. Abre um pênteses. Carlos, 93. Espera aí, peraí. Sem problema. Carlos, 93, não? H-I-I-S-T. Cifrão, também? Cifrão, preço. Não, isso vai dar certo agora. Não, o... Qual que é o cifrão aí? Espera aí. Sem problema. Aí. Aí você escreve... P maiúsculo, R, C... P maiúsculo... Ah, o preço, né? É, isso. Price. Seleciona da Control Enter, ver se vai dar. Tá, o máximo, deve estar limitado. É, não está limitado. É que não está limitado. Vai lá em... É, em... Um... Packet, de novo. Baga lá. Isto. Viu mais. Aí. Ah, agora acho que vai. É. Aí, foi, ó. Beleza. Vamos continuar, então. Então, você observa que você criou o gráfico dos preços dos carros. Então, o Instagram mostra nas maiores frequências, tal, entre as nossas faixas. Tanto é que a maior faixa está próximo dos 20 lindos, só que é menor de 20. 20 mil dólares, nesse caso. Sim. É. A distribuição dos preços segue esse comportamento aí, tá? Segue esse comportamento aí. Vamos adiantar um pouco a aula rapidão para você não perder muita coisa. Olha só. Então, aí você consegue esperar. Antes de construir o gráfico de barra, você tem que tabular as informações. Então, por exemplo, antes de construir o gráfico de barra, você tem que tabular. Como é que você tabula? Por exemplo, antes de construir o gráfico de barra, em relação a... Deixa eu abrir minha tela aqui. Deixa eu abrir minha tela. Deixa eu pedir licença para você. Vou abrir minha tela. Então, você tem que tabular, tá? Você tem que contar as frequências. No histograma, ele já faz meio que automático. Agora, no gráfico de barra, você tem que tabular. Como é que você tabula? O tabular é em relação ao tipo do carro. Fazer... Né? Os caras vêm de cachorra da calca. Os tipos de carro do carro. Se é grande, se é pequeno. Então, tudo é assim que você tem que fazer tabular. É table, né? Digita cars, 93. Aí você abre o... Ah, não. Digita cifrão e digita type, que é tipo. Aí você tabula. Vai aparecer lá embaixo, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A compara tem 16. É... É largo, né? Largue. Né? Escafoso tem 11. Médio tem 22. Pequeno, 21. Esporte, 14. Vai, 9. Cars, 93. Cifrão e type, né? Isso. Table, cars, type. Tá vendo? Pra realizar o... Pra realizar o... O gráfico de barras, eu preciso ter essa medida, tá? Aí depois disso, eu posso... Fazer o gráfico de barras. Ué, peraí. Deixa eu ver o que deu errado. Pode ver. Tem problema. Cars, 93. Ah, é porque eu não coloquei maiúsculo. É, pra colocar maiúsculo, tá? Acho que agora vai, né? Aí, foi, ó. Foi. Parece embaixo, né? Isso, parece embaixo. Comparte, largue. Isso. Agora eu preciso realizar o gráfico de... Barras. Então, tem que digitar assim, barcode, tá? Barcode quer dizer, colocar gráfico de barras. Então, é uma função composta aqui, ó. Então, você vai digitar primeiro barplot, porque você já colocou, ó. Você já disse que já tá tabulado aqui em cima. Você vai digitar barplot, vai colocar isso aqui dentro do parênteses. Tá vendo, ó? Entendeu? Barplot. Barplot, é. Barplot, colocar tudo isso aqui. Tá vendo? Barplot, que você fez o parênteses. Barplot, isso. Só dá para você controlar. Aí você dá um... Seleciona tudo, dá para o control enter e... Até os... Aí aparece você no gráfico de colunas. Tá? Aí aparece no Instagram, né? Isso. Apareceu a small, a arg. Isso. Ah, eu quero saber em termos de percentual. Ao invés de você colocar barplot, você coloca pai. Pai é torta. Lá nos Estados Unidos, chama de pizza de torta. Você coloca pai. Tá vendo? Aí coloca o quê? Agora, type? É. Pai, cola o que você fez lá no começo. Aqui, ó. Pai, abre parênteses, ó. Pressão. Pai. Abre parênteses, fecha parênteses. Aí você vai colocar parênteses. Ah, tá. No pie, né? Isso. Dentro parênteses. Aí você dá o control enter. Aí salva... Coloca tudo, né? Isso. Coloca a mesma coisa. Não barplot. Coloca só aquele... Aquela... Do table, né? Isso. Aí aparece para você ser o gráfico de pizza. Tá na rodinha. Peraí. Aí, apareceu. O gráfico de pizza. Isso aí. Aí, ó. Nossa, queimado pra caramba, velho. É, mano. Vamos lá, ó. Então, vamos para as medidas de posição. Depois, no próximo aula eu explico para você mais coisas. Vamos para as medidas de posição. Eu quero entender, então, qual é a média, qual é a mediana, qual é a moda do... Com a média, qual é a mediana, qual é a moda do tipo de carro, por exemplo. Então, você vem aqui e digita a mim, né? Cars 93. E o tipo. Selecione da enter. Eu copiei qual é o tempo. Isso. Não. Se a gente está... É média, né? Se quer calcular a média. Do tipo de carro. Se a gente está dentro do barulho. Cars 93. Cifrão. Cifrão tipo. O que vai acontecer? Vai aparecer o que lá embaixo? Cifrão e tipo, né? Uhum. Deixa eu ver. Agora vai. Ixi, eu achei o argumento errado aqui. M-A. M-A-N, não é? É, porque o argumento não é numérico. O título, ele só conta, ele faz contagem de elementos, né? Não numérico. Por quê? As categorias das variáveis são largo, é largo, né? Espaçoso, compacto, vã. Então, não tem como você calcular a média. Porque você só calcula a média de variáveis numéricas. Por isso que a média não dá certo. Então, você tem que calcular a média de variáveis que são numéricas. Então, por isso, eu vou digitar aqui, ó. M-Cars. Abre para dentro, né? Asterisco, preço. Aí sim você consegue calcular a média. Espera aí. M-Cars. Embaixo? É. M-Cars, 93, cifrão, preço. M-Cars, 93 também, o preço? É, 93, underline preço, isso. M-Cars. M-Cars, 93, underline preço. Será que agora não é? Vamos ver se vai. Aqui é uma variável numérica. Tem que sair um número para você. Eu... É nóis aqui. Objeto Cars não é encontrado. Ah, então, peraí. Você digitou... Passa, passa a rotina para mim. O quê? No chat. Manda a rotina para mim no chat. Ah, beleza. É. Manda o comando para mim. Ah, ok. Ok. Ah, contou 93, por isso que... Cars é de 93. Cars é de 93? É. Porque os anos dos carros são de 93. Uhum. Tá, acho que agora vai. Aí, foi. Deu dezenove... Dezenove ponto cinquenta. Dezenove ponto cinquenta. Se você observar no histograma, onde estava o maior, né, o maior coluna lá, próximo do vinte. A média é um de cinco ou outro maior, maior concentração de dados, entendeu? Então, tá. Vamos lá. Mais um pouquinho, então. Então, falei da média, né? Ah, peraí para colocar a média, então, em relação... Só para fazer os meus exemplos. Só para mudar de perspectiva. Eu quero encontrar, então, a média de força, né? Cavalos... Cavalos... Horsepower, né? Que eles falam, né? Cavalos... Força, né? Força do carro. Então, eu posso digitar aqui. Meio, né? O banco de dados é o Cavalos, ainda 93. E aí, você vai abrir aqui Horsepower. Tá vendo? Vai dar um valor para você, ó. Tá vendo? 143.828. Você tem que analisar as variáveis. Se você digitar Edit aqui, ó. Edit Cargas 93. Você vai bater o olho, você vai entender quais são as variáveis que você consegue... Consegue tirar uma média e quais não. Edit Cargas 93. Não tem cifrão. Não tem cifrão também? Não. Só o Edit é que é o primeiro comando, né? Então, se você observar, ó. O modelo é qualitativo, né? Tipo de carro é qualitativo. Airbag é qualitativo. Posição do airbag também. São variáveis que não são numéricas, entendeu? Então, essas aqui, você não consegue tirar uma média. Agora, as demais, você consegue, entendeu? Aí embaixo, eu coloco Edit Cargas 93. Não, não precisa. Isso aqui é o comando para você observar o banco de dados do começo. Lembra? É, apareceu, professor. É, 143, 828. Isso, do Hornspower. Muito bem. Agora, vamos para uma outra estatística, ó. Vamos para uma outra estatística, tá? Vamos para uma outra estatística. Vamos pensar na mediana, tá? Mediana é mediana, tá? Comando é mediana. Mediana, eu posso calcular em relação a uma organização dos dados. Vou dar um exemplinho para você, um exemplo numérico que eu sempre faço com alunos. Então, por exemplo, eu quero que, eu quero analisar uma, uma, um fenômeno, do tipo, leitura, né? Leitura, velocidade de leitura de um grupo de crianças, tá? Então, vamos supor, vamos supor que, como eu posso escrever aqui para você? Velocidade de leitura. Então, vamos criar um conjunto de dados, fora desse conjunto que nós estamos analisando, tá? Só para você entender o que é uma mediana, tá bom? Velocidade de leitura. Coloca só VL. VL. VL quer dizer velocidade de leitura, beleza? Tranquilo? Sim. Vou abrir um vetor aqui. Então, cinco, seis crianças. Uma das outras, 56 minutos, tá? 56 palavras por minuto, é palavra por minuto. Outra deu 68, outra deu 45, outra deu 49, outra deu 55, e a outra deu 62 palavras, beleza? Vou digitar aqui, ó, vou selecionar, vou dar o CTRL ENTER. Peraí lá embaixo, apareceu o vetor. O vetor chama VL, que é a leitura. Se quiser digitar aí para você ver se vai dar certo. Só pode fazer esse exemplo para você. Depois eu entro no... VL, o que é depois do VL? É VL, é um sinal de menor, aí você coloca um traço, é C, que indica o vetor e as observações, tá? O menor e o menos? É menor, não, não é menos, é pelo menos, sim, é o menor, traço, C, abre parênteses, as observações, são diferentes. É o menor e o menos C. Eu vou passar para você aí, Peraí, toma. Eu passo para você, sem problema. Eu passo aí no... No... No chat, ó. Tá. Valeu. Aí você coloca lá no... No script, seleciona da CTRL ENTER, por favor. Peraí. Ah, não está colando? Peraí. Dá para colar. É, os controles e controles, dá para colar? Assim. Dá para colar. Aí, foi. Foi. Daí, por exemplo... Já apareceu lá. Lá embaixo, né, azulzinho. Aí, mim, tá vendo? O IVL. A média desse banco de dados aí, tá vendo? A média de palavras lidas pelas crianças é 57,5. Tá? Ah, eu quero saber a mediana. O que é mediana, Christopher? É aquele número, aquela informação que está justamente no meio, tá? No meio, só que de uma forma, né, que essas observações estejam organizadas. Então, nós devemos organizar as informações primeiro, tá? Como se faz para organizar? Como se faz para ordenar esse conjunto de dados, do menor para o maior? Tem um comando que eu organizo o dado do menor para o maior, que é uma sorte, tá? S-O-R-T. Vou mostrar para você. S-O-R-T. S-O-R-T, tá vendo? S-O-R-T-V-L. Tá vendo? Se eu digitar S-O-R-T-V-L, me organiza. S-O-R-T-V-L? É. S-O-R-T-V-L, fecha parênteses. Me organiza. Tá? Só olhando na organização dos dados, tá aqui. Qual é a mediana? É, apareceu aqui. Isso. Dando, 25 mil horas, 78 mil horas. Qual é a mediana desse conjunto de dados, Christopher? A mediana é o 55, 56, né? É. Ou é o 55 ou o 56. Mas, em estatística, quando é par, tem uma correçãozinha. Então, você pega o 55, soma para o 56 e divide por 2. Entendeu? Então, vai dar 55,5. Então, para calcular a mediana desse conjunto de dados, ó, eu dito média. A média é a mediana, tá vendo? Vou dar o CTRL, ENTER, tá vendo? 55,5. Média. Média. Média, só? Média e VL. Peraí. Sem problemas. É, é 55,5. 55,5. Então, vamos generalizar para o nosso banco de dados. Vamos generalizar para o nosso banco de dados. Por que generalizar? Porque o banco de dados é grande, tá? Vamos pegar os preços aqui, ó. Vamos fazer a ordenação dos preços. Então, vamos lá. Sorte, cars, 93. Abre, não abre, não abre nada. Cifrão, preço. Então, eu vou organizar. Vai aparecer uma lista grande, ó. Lá embaixo, tá vendo? Eu tô digitando. Não, sem problema. Aqui é mais difícil. É, apareceu, apareceu. É muito difícil você achar a mediana aqui. Por isso que o computador ajuda, ó. Então, você digita aqui, ó, média. Média. Da mesma, do mesmo banco de dados. É, você já tem a mediana. Pronto. Tá vendo, ó, 17,7. Essa é a mediana. Então, 17,7, que é esse número aqui, ó. Que é esse número aqui. Eu não sei quantas observações tem, né, nesse banco de dados. Sei lá. Se for ímpar, é esse número. Se for par, é uma média dos números aí. Beleza? Então, vamos terminar aqui as estatísticas de... As medidas resumem com a moda, né? Não, com a moda não. Então, vamos terminar com as medidas de dispersão. Já tem a moda. Mas não lembro como calcular moda em R. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu lembro. Você não lembra, professor? Não lembro, cara. Mas deixa, deixa pra depois. Moda é só o conjunto que mais se repete, né? É só analisar as frequências, tá? É só analisar as frequências. Então, você vem aqui em Table. E você analisa as frequências. Table. Abre parênteses. Cards, price. Não é isso que vai dar certo. Então, aqui, ó. Você fez a tabuação. Contou por elementos. Aquele que tiver maior frequência é na moda. Tá vendo? Esse aqui, o 15.9, ó. Tá vendo? Tem três observações. Então, a moda é 15.9. Entendeu? Qual que é a moda? Ah, tem que ver em tudo, né? É, tem que ver em tudo. Aquele que tem maior contagem é a moda. Uhum. Ah, não. 15.9. Faz a tabulação dela. Aí você consegue achar a moda. Entendeu? Uhum. Então, vamos lá no próximo. Vamos para as medidas de dispersão. O que são medidas de dispersão? É aquelas medidas que analisam como os dados estão espalhados comparado a médio. Tá bom? Então, como é que se realiza? Ah, achei aqui, ó. Achei. Achei. Moda MFV, ó. MFV. Achei. Pronto. Opa. MFV. É o nosso frequente valor. O que é o nosso frequente valor? É o maior número que tem. É o número que tem a maior frequência. Errei. Poxa, não deu. MFV. Cars price. Ah, eu tenho que digitar uma função. Criar uma função, tá? Criar uma função. Criar uma função. Depois eu crio ela. Que é na aba... É um pacote chamado Modest. Entendeu? É um pacote chamado Modest. Depois eu... É só assim, ó. Você vem aqui, ó. Vou mostrar pra você como é que faz. Vem em Tools. Install Package. A gente tá aqui, ó. Modest. Aqui, ó. Modest. Tá vendo? Instala. Instalou. Como que é mesmo pra você? Ó. Vem aqui em... Tools, né? Tools. Tools. Install Packages. Tools. Install Packages. Você vai digitar N-O-O-B-I-S-T. Opa, errei. N-O-B-I-S-T. N-O-B-I-S-T. N-O-O-B-I-S-T, né? Daí, você vai instalar ele, tá? Você tem que instalar ele. Aí você gera a função MFV, que é Most Frequent Value. Que é a moda. Tá? Já está ali. Beleza, então. Agora você digita aqui, ó. Deixa eu ver. MFV. É uma função, né? Cars. Mas vai dar certo também, né? Porque às vezes não dá certo. 93. Cifrão Price. Ué, não instalou ainda. Deixa eu ver. Ah, tá. Tem que habilitar lá, ó. Tem que ir aqui no Package. Tem que habilitar, né? É, Modest. Isso. Modestimation. Agora sim vai dar certo. Agora sim tem que dar certo. Se você não habilitar, não funciona, né? Habilita aqui, ó. E acerta. 15.9. É. Isso mesmo. 15.9. Perfeito. É isso mesmo. 15.9. É isso, tá? É uma forma alternativa. Então, ó. Para finalizar, tá? Vamos falar de desvio padrão e falar de variância. Para calcular. Vamos calcular, então. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Vamos voltar aqui no VL aqui. Na... O... Valor de leitura. Que é a leitura em minutos para as crianças. Vou efetivar aqui de novo. O zero, né? É. Vou efetivar aqui de novo. Se eu digitar VAR, VAR é a variância. Tá? VAR VL. E vai indicar o número. Tá vendo, ó? VAR VL aqui, ó. 75.5. Isso aqui é a variância. A variância é o quadrado dos desvios em relação à média. Tá? O quadrado dos desvios em relação à média. A variância, ele é útil para encontrar o desvio padrão. O desvio padrão que é a medida que indica, né? O desvio em relação à média. O desvio padronizado em relação à média. Então, eu preciso dessa medida. Como eu faço para digitar o desvio padrão? É DP? Não sei se é DP, tá? É DPVL? DPVL? É, vamos ver se é DP. Não é DP. Porque desvio padrão... Qual que é desvio padrão? Assim, ó. Se você digitar SQRT, abre parênteses, VAR VL, você vai obter a medida. Mas o que é SQRT? SQRT em programação, tá? Eu vou digitar aqui, ó. SQRT em programação. Quando eu abro um sustenido aqui, um jogo da velha, eu quero fazer um comentário, tá? Esquece. Esse SQRT nada mais é a raiz quadrada. Tá bom? Então, se eu faço isso, SQRT da variância, é o desvio padrão. Só que eu quero... Eu quero encontrar o código, o comando, para o desvio padrão. Só que eu digitei DP. Só que DP é desvio padrão em português. Eu tenho que lembrar em inglês. Ah, sim. Espera um pouquinho. Standard Error. SE? Não sei. Vamos ver. Não. Deixa eu consultar aqui a minha colinha aqui, que eu não lembro, tá? Não vai ter. Não vai ter. Desvio padrão. Deixa eu consultar a minha colinha aqui, peraí. SD, ó. SD. Tá certo o que eu tava pensando. Standard Error Edition. É, esqueci. SD ver ele. SD, é, SDVL. Aí, ó. Standard Deviation. Eu tava confundindo com Standard Error, tá? O professor é... O professor tá com velho. Então, olha só. O número é 1164. O que isso quer dizer? Naquele conjunto de dados, ô Christopher, o desvio padrão da média, que a média era quanto mesmo? A média desse conjunto de dados aqui? Vamos ver quanto era a média, que eu não lembro. Cadê a média? Não, tem problema. A gente faz a conta, ó. Velho, pronto. Tá tudo já programado, ó. A média é 57,5. Então, o desvio padrão em relação à média é de 1164. Então, a concentração dos dados em termos de espalhamento é 1164 acima do 57,5 e para baixo do 57,5, entendeu? Então, grande parte das informações está concentrado 1164 acima de 57,5 e 1164 abaixo. Essa é a ideia do desvio padrão, tá bom? Então, vamos... Para finalizar para você poder ir lá no seu compromisso, vamos fazer, então, a média e o desvio padrão do nosso conjunto de dados em relação ao preço. Então, olha só. Então, eu vou digitar aqui, ó. VAR, CARS, 99, 93, né? Cifrão, preço. A variância é o quadrado do desvio. Eu preciso do desvio padrão. Então, o desvio padrão você calcula o SD. CARS, 93, price. Então, aqui, ó. 9,65. Então, o preço varia. 9,65 acima e abaixo, ou abaixo, para um... Para um desvio padrão, né? Para um desvio padrão. Em relação à média, que é 19.500, lembra? Então, os dados concentrados, né? Tem o maior número de concentração perto dos 19.500 reais. Só que o grande bolo do espalhamento está entre 19.500 mais 9.600 para cima e 9.600 para baixo. Entendeu? É isso. É isso. É certo, professor. 9.065, não é? Isso. E era isso que eu queria falar para você hoje, cara. Eu fiz mais resumido para você poder ir lá para o seu compromisso de boa. Ah, sim. Fechou? Fechou. Deu para absorver alguma coisinha, hein? Boa, deu, né? Então, fechou. Daqui um mês, a gente pode trabalhar com probabilidade já. Beleza? Já. Já. É, que vai ter uma provinha agora, né? Vai ter uma provinha. Daí a gente vai fazer essa provinha de média, mediana, essas coisas. Isso. E também das medidas separatrizes. Até eu deveria falar com medidas separatrizes para você. Depois eu falo, ou a gente marca o horário. Sei lá. Você está trabalhando? Então, a gente marca um dia aí, antes da aula da terça, seis horas da tarde, a gente faz uma aula de medidas separatrizes do R, né? E aí a gente fecha essa parte de estatística descritiva. Aqui a parte de estatística descritiva mesmo é a parte mais básica. Aí depois a gente vai para a parte de probabilidade. Porque a probabilidade é legal, cara. Fechou? Fechou. Valeu, obrigado, Christopher. Falou. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.